Todo o Brasil, torcedor do Goiás Esporte Clube, torcedor do Goiás que está em todo o Brasil É uma grande honra falar com vocês aqui nesse 2021, na primeira vez, a primeira live em Esmeraldina É uma grande honra ter você aqui conosco Você que sempre acompanha as notícias no nosso site, acompanha também as nossas publicações aqui no Instagram Hoje tem uma live especial, o goleiro Tadeu é o nosso convidado, ele já está por aqui Eu já vou chamar ele para a gente não perder tempo e começar o nosso bate-papo É uma grande honra, é a nossa parceira nas nossas lives Eu já estou chamando o Tadeu aqui, daqui a pouquinho ele entra e a gente começa o nosso bate-papo E ele acabou de entrar, o goleiro do Goiás Esporte Clube, Tadeu Boa noite para você, é uma grande honra ter você como primeiro convidado de 2021 Boa noite, obrigado aí pelo convite, prazer estar falando com vocês aí Espero que seja um bate-papo muito legal aí para nós Torcida do Goiás está entrando, quem quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade Pode escrever aqui nos comentários que a gente vai ler e o Tadeu vai responder Tadeu, para a gente começar a nossa live, queria que você contasse um pouco como que o futebol apareceu na sua vida Acho que já desde a barriga da minha mãe já Já nasci apaixonado por esse esporte E desde pequeno sempre foi um sonho em me tornar goleiro profissional Brincava bastante sozinho de jogar a bola na parede para eu poder fazer as defesas Então acho que já nasci goleiro Mas você começou a sua base lá no Paraná? Isso, eu fiz a minha base Olha o Leocena aí Olha ele, o Leocena, vou dar um abraço para ele que está aqui conosco Um abraço, Leocena Isso aqui é resenha Comecei lá no Curitiba com 15 anos Fiz a categoria de base toda lá até me profissionalizar E qual foi o seu primeiro jogo como profissional? O primeiro jogo foi no Tupi, não Acho que no Instinto o Junior Team, que era uma equipe da segunda divisão lá do Paraná Onde em 2012 nós fomos mais de 10 atletas do Curitiba da base emprestados Numa parceria que o clube fez Para a gente poder adquirir experiência também Então foi lá em 2012 o meu primeiro jogo Ao longo da sua carreira você jogou na base do Curitiba Jogou no Tupi também, me lembro você lá no Tupi, no Junior Team E depois você foi para o Ceará Depois que foi apresentado, você decidiu interromper a carreira naquele momento O que aconteceu, Tadeu, para você ter que falar Ah, eu não quero fazer isso mais Naquele momento que você pensou e falou Não, não deixou o Ceará e voltou para a sua terra natal O que aconteceu que você abandonasse a sua carreira naquele momento? Ah, não tinha mais prazer em jogar futebol O Ceará foi um clube que me abriu as portas Foi muito bem recebido, muito bem tratado lá Um clube que tem uma estrutura maravilhosa E tem profissionais que sabem valorizar muito bem as pessoas que lá estão Então eu tinha tudo para poder continuar trabalhando Mas a minha cabeça não estava mais focada no futebol Já não tinha mais prazer naquilo que eu estava fazendo E naquele momento, para mim, a opção melhor foi voltar para casa E poder seguir um novo caminho Porque a cabeça, quando não está funcionando legal É difícil você ter um bom rendimento dentro de campo É, eu entendo E a gente vê alguns jogadores que, infelizmente, também tomam essa decisão Porque vai muito psicológico Principalmente a função de goleiro, Tadeu A gente já entrevistou alguns goleiros E é uma profissão que é muito difícil Porque é o que menos pode errar Todo mundo fala, goleiro não tem erro Pode acontecer erros Mas é o que menos pode errar Porque você é o último jogador ali que tem para defender a bola Se errar, acabou E às vezes, como muitos dizem Como a gente já disse aqui também Às vezes o jogador erra vários gols E o goleiro toma um gol e o culpado é ele Sendo que, às vezes, a culpa nem foi tão do goleiro assim Às vezes foi um erro de uma jogada que foi lá na frente E ocasionou que o goleiro falhasse Essa posição de goleiro Tem que ter muita personalidade E, como você disse, tem que ter um psicológico muito bom Para enfrentar principalmente as críticas da torcida A cobrança também no próprio elenco e da imprensa Mas é uma série de fatores Que se juntam Psicologicamente O nível de concentração Está muito bem preparado Fisicamente, tecnicamente Então acho que são muitos fatores E para o alto nível Você tem que estar sempre preparado Porque, como você disse mesmo Nós somos uma posição que a gente não pode errar Porque se a gente errar Dificilmente vai ter alguém lá Para salvar e corrigir um erro Então, é um nível de concentração ao máximo Mas sabendo também que somos seres humanos Como todo mundo E somos falhos E estamos sujeitos a errar Por mais que a gente treine Exaustivamente Que a gente tenta Estar sempre melhorando Sempre evoluindo Mas somos seres humanos E às vezes as falhas acontecem E aí que entra a parte psicológica Aí que entra a parte da família também Para ajudar A reverter uma situação difícil E continuar trabalhando E confiando No que você sabe fazer de melhor Então acho que isso é uma das coisas importantes Também para a gente Poder estar sempre atuando em alto nível E o que te fez A voltar para o futebol? Meu pai Ele que me pediu Para não parar de jogar futebol Então Ele me pediu Para continuar E decidir depois Se eu realmente Parasse ou não Isso já Através do Gustavo Que era treinador de goleiros Lá na época E aí Meu pai me pediu E eu segui Vamos ler mensagem da galera Que está bombando Tadeu Até o Hermes entrou Marcelo Hermes gosta da resenha Mandar um abraço para ele Marcelo Hermes Está aqui conosco Tem um rapaz aqui Lá do Canadá Que ele pediu para você Mandar um abraço Para ele Ele também faz uma pergunta Acho que eu perdi a mensagem dele O Matheus Alves Está perguntando aqui Como que está o espírito Dos jogadores Nesses últimos jogos De muita confiança Acho que a equipe Tem mostrado Que Que está forte Na luta Para deixar o Goiás Onde ele Ele tem que ficar Pela grandeza Que ele é O Goiás merece Ficar na primeira divisão E Tudo que a gente tem feito Mostra que A gente Está forte Para essa Briga Acho que a equipe Tem demonstrado isso Uma mudança De atitude Muito visível Para quem Está acompanhando Desde o início Então Acho que A equipe Está bem focada E bem determinada A fazer Essa reta final De campeonato E Deixar O Goiás Na primeira divisão A gente tem aqui O Capela Real Tadeus Tadeus Crack Pai É seleção Porra Capela Gente boa Já Fiz algumas entrevistas Com ele Também Um cara Muito bacana Muito Merece muito Respeito Também Pela forma Que ele Que ele Que ele trata Todo mundo E é um cara Muito legal É um ótimo Jornalista Mas dá um abraço Para ele O Everton Lima Vem para o Grêmio Tem gente que está pedindo Você voltar para o Ceará O Gui Edu Ir para o Fluminense É Acho que Tem muito Tem muito Torcedores Dos outros times Que gostam Do seu trabalho Isso é muito bom Né Tadeus Eu acho que Vai muito Assim Esse ano também Mas o ano passado Principalmente Contra as equipes Que a gente citou aqui Teve um que citou São Paulo também Acho que foi Um das melhores Partidas que eu vi Acho que principalmente Contra o São Paulo Que você Além de defender Um pênalti Faz defesas Incríveis Incríveis Ah é legal Tem esse respeito De torcidas De vários clubes Eu acho que Isso é bacana Para todos os profissionais Ter esse respeito Que mostra Que o trabalho Tem sido Bem feito E bem observado Para as pessoas Então eu fico feliz De ter esse respeito De conquistar esse respeito Que eu acho que Para nós profissionais É muito importante Tadeu Como que foi a proposta Do Goiás Até você? É Foi após a Série B De 2018 Né Quando o Goiás Subiu Eu estava emprestado Ao Oeste É Fiz um bom campeonato Pelo Oeste E aí retornei À Ferroviária E E aí houve o interesse Do Goiás Mas a Ferroviária Jogava O Campeonato Paulista É o campeonato Mais importante Para a equipe Lá na temporada Toda É o campeonato Que define O planejamento Do restante Da temporada Quando Houve o interesse Do Goiás Eu fiquei muito Muito feliz Também Muito ansioso Também Para que pudesse Se concretizar Mas aí A gente Houve conversas Com a Ferroviária Com a diretoria Da Ferroviária E aí Permaneci Lá Para o Paulistão Para poder fazer O Campeonato Paulista Onde a gente fez Um excelente campeonato E também Naquela ansiedade Se iria continuar O interesse Do Goiás Também Mesmo não tendo Ido No início De 2019 Mas aí Mantive Bastante conversas Principalmente Com o Arlen Era um cara Que falava Bastante Comigo Então Isso também Me motivou Bastante A fazer Um bom Campeonato Paulista Onde a gente Fez Uma excelente Competição E aí Ao final Do Campeonato Paulista Graças a Deus Deu certo A minha vinda Para cá E depois Que você Foi para o Goiás Como a gente Falou A gente teve Um 2019 Muito bem Goiás Ali que se classificou Para o Sul Americano Chegou 2020 A gente sabe Está na situação Complicada Está melhorando Como você citou Mas teve Um começo De Campeonato Brasileiro Muito mal Depois que os Meninos Da base Subiram E algumas Saídas do elenco A gente vê Que o time Melhorou Dentro de campo E fora de campo Como que está A situação Do Goiás O ambiente Antes era Bem pesado Hoje é um ambiente Mais leve Onde todo mundo Está abraçando A causa E salvar o Goiás Do rebaixamento Fora de campo É difícil Falar Mas não era Uma situação Bacana Eu acho Que viviam Problemas Políticos Que acaba Assim Atrapalhando Acaba Não sendo Legais Para o nosso Trabalho Dentro de campo Então Acho que Esse desgaste Também Não foi legal Mas agora A gente Tem todo O respaldo Da diretoria O Paulo Rogério Que assumiu O clube Teve uma reunião Muito legal Com a gente Passou Coisas muito legais Ideias muito bacanas Que tenho certeza Que vão ser colocadas Em prática Já estão sendo Acho que Isso é importante Para o planejamento Do clube Ter pessoas Que realmente Estão Voltadas 100% A fazer O clube Crescer A fazer o clube Ter mais ambição E brigar Por coisas maiores Acho que isso é Fundamental Também E dentro De campo Acho que A mudança Da nossa postura Como eu disse É visível Acho que também Tem que exaltar Bastante o trabalho Do Augusto Do Glauber Que são caras Que assumiram A equipe Numa situação Complicadíssima Acho que Quando eles assumiram Pouquíssimas pessoas Além de nós Que estávamos no meio Acreditavam Que a gente Ia chegar hoje Em situação De poder Brigar Pela permanência Então acho que A forma que eles Têm conduzido E têm Levado as coisas No dia a dia Tanto dentro Como fora de campo Acho que foram Peças fundamentais Para essa nossa reação E a molecada Que subiu Também comprou Muita ideia Deles Já conhecer também E de nós Jogadores Que estávamos Já no grupo Desde o início Então Por eles Entender também E saber Ouvir E comprar A ideia De todo mundo Eu acho que Isso tem feito Bastante a diferença Vamos ver aqui Mais mensagens Da galera Está bombando Essa live Eu tenho que Dar o parabéns Para todo mundo Assistindo Infelizmente Não vai dar Para ler De todo mundo Mas eu já Agradeço Aqui De antemão Eu vi a mensagem Da Luciana Melhor goleira Do Brasil Acabei de ver Eu ia falar Dela agora Melhor goleira Do futebol feminino Fã sua E falando em goleira Aproveitar que ela Está aqui conosco A gente voltar Ao papo Dessa função De goleiro Hoje Tadeu O goleiro Que Não sabe jogar Com os pés Ele tem um espaço Restrito No mercado Brasileiro É uma coisa Que Está mudando Acho que já tem Em torno De uns 5 6 anos Que isso Vem mudando Isso vem muito Com o Fernando Diniz Foi seu treinador No Oeste O Fernando Diniz Não Era o Roberto Era o Roberto Cavallo O Diniz Era do Aldax Acho que um ano Antes que o Diniz Fez a parceria Com o Aldax Ele 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 assumiu A equipe do Oeste Mas A gente vê Que o Diniz Que começou Com essa Dessa característica Dos goleiros Saber jogar Com os pés Tanto que o Sidão No começo Ele teve essa característica No Goiás Ele até tentou Jogar com os pés No Vasco Também Hoje Essa função De goleiro Saber jogar Com os pés Você também Concorda que O mercado Está restrito Para quem não sabe Sair jogando Porque A gente vê Como exemplo A equipe do Fortaleza A gente tem O Felipe Alves Que Se ele tiver Preparo Se o Tec Fortaleza Quiser colocar ele Até como meio Ele dá conta Porque ele tem Um passe Muito bom Melhor que muitos Jogadores que jogam Até a Série A Como que você vê Essa situação Atual Da posição de goleiro Aqui no Brasil E no mundo É O Felipe Realmente é diferenciado Nessa função De saber jogar Com os pés Tanto com as mãos Também Mas como a gente Está falando dos pés Ele é diferenciado Acho que hoje Aqui no Brasil É disparado O que melhor Sabe fazer é isso Isso já é Anos Para quem acompanha ele É diferenciadíssimo Mesmo Também concordo Com você Que é um cara Que tem um domínio Muito fácil Com a bola Nos pés Mas eu não vejo Que ainda É restrito Ainda aqueles goleiros Que não tem Tanta essa característica Acho que você saber Trabalhar bem Com os pés Vai além Do que só Saber bater na bola Acho que bater bem Na bola Isso É É um dos pontos Principais Mas saber Fazer a leitura Correta Saber a hora De você Sair jogando De você Fazer um passe Aonde Fazer esse passe Então acho que Vai muito disso Acho que Caminha sim Para que seja Mais exigidos Ainda os goleiros A saberem Trabalhar Com os pés É Mas hoje Quem tem Essa facilidade Quem domina bem Essa técnica Acredito que Que tem mais É Muitos treinadores Novos agora Tem Tem esse tipo de De trabalho Esse tipo De De cobrança Também Para os goleiros Então quem Domina melhor Acho que está Um pouco À frente Mas não vejo Que Que ainda Aqui no Brasil É algo Que Que vai Que Que é Obrigatório Ainda Mas acho que É importante Também Está sempre Evoluindo Nessa técnica Que faz Toda a diferença Para um esquema De jogo Dependendo da forma Que o treinador Quer jogar Você que na sua carreira Fez um gol Pela Ferroviária Pelo Goiás Cobrou Se não me engano Foi duas faltas Desde que você Chegou no Goiás Uma Eu estava assistindo Que eu me lembro Foi contra o Ceará Que até o Fernando Passa Deu até trabalho De ele fazer a defesa No rebote O Cajú Acabou perdendo o gol E a outra falta Eu não me lembro Contra o São Paulo Foi contra o São Paulo Foi no final do jogo Acabei batendo Num cara Que estava Do lado da barreira O seu primeiro gol Com a camisa Do Goiás Está próximo De acontecer Espero que sim Seria Algo incrível Para mim Para minha carreira Acho que seria Algo Fantástico Trabalhando Bastante Para isso E se o dia Acontecer Com certeza Vai ser Não vou saber Acho que nem como Comemorar De tanto que De tanto que Vai ser Especial Você tem só um gol Na sua carreira? É Profissional sim Só um gol Pela ferroviária De pênalti E na base Você já Você já praticava Cobrança de falta De pênalti também? Isso Na base Eu fiz quatro gols De falta E um de pênalti E quem Que você Se inspira Assim Para Ter Para ser Esse goleiro Astilheiro No momento Tem um gol Mas A gente está vendo Aí que Você está tendo Oportunidade Já cobrou Duas Quem sabe Surgiu a oportunidade Sai mais gols É difícil É difícil você Goleiro Não se inspirar No maior De todos Cobradores Da nossa posição Que é o Rogério Senni Um cara que era Um especialista Então acho que Um cara que inspirou Muitos goleiros Eu acho que Da minha geração Que Que praticam Que treinam E até executam Nos jogos Acho que ele Com certeza É uma inspiração Mas sabendo Também Que Que Isso não é O principal Para o goleiro Claro que a gente Tem que se preocupar Primeiro em defender Fazer o nosso Papel bem feito Mas é uma É uma coisa Que Que bastante Treinada Bastante Concentração Bastante treino Mesmo E você ir Melhorando A cada dia mais Como eu digo Eu treino bastante Aprendi muito Com o Rafael Vaz Que estava aqui Um cara também Que domina Muito bem Essa técnica E como eu disse Se um dia acontecer Estou me preparando E espero Espero poder fazer Em breve Um gol com a camisa Do Verdão Será incrível Vamos ler mais mensagens Aqui da galera Está todo mundo dizendo Você é o melhor do Brasil Melhor de todos Fabrício Camilo Tadeu é seleção O Carlos Eduardo Está preocupado Com o Cartola Tem gente Que Eu não Assim Todo respeito a ele Mas tem gente Que preocupa mais Com o Cartola Do que com o próprio time É uma brincadeira Desde que haja Respeito Com os atletas Eu acho que É legal Mas Sempre tendo respeito Com todos os atletas Que Ninguém entra em campo Pensando no jogo No game Eu vou fazer um gol Vou fazer um gol ali Vou pontuar mais Acredito que não Eu já ouvi Nos bastidores Que Um jogador Uma vez Revelou isso Assim Mas Isso não vazou Na imprensa E tudo mais Foi Uma pessoa dos bastidores Que me contou Que teve um cara Que fez um gol Pensando no Cartola Mas cada um Tem o seu Tem o seu A sua loucura Né Tadeu Cada um Tem sua forma De pensar E de agir A gente tem que Respeitar todos Deixa eu mandar um abraço Para o Bruno Cunha Que é Jornalista Gente boa Ele que até já foi Acessor do Goiás Está aqui conosco Também A gente vê O Juan Oliveira Juan Oliveira Está perguntando Se Se você vê futuro Com a camisa do Goiás Claro Com certeza Acho que Se não Vêsse futuro Também Não teria ficado E como eu disse As ambições Do clube Acho que mudaram Bastante A partir de agora Com essa mudança E fazer o Goiás Ser maior E brigar Por títulos E conquistar Coisas grandes Acho que é isso Que é importante Também Mas o nosso foco Maior agora É permanência Na Série A O que vai ajudar O clube A ter um planejamento Muito melhor Para essa temporada Eu vou falar Sobre o jogo Aqui Tadeu Eu queria que você Contasse Um pouco dele Que Eu acho que Quem acompanha O Goiás Um dos jogos Que mais marcaram Principalmente Fora de campo Que foi Goiás E Santo André Pela Copa do Brasil Um momento Que foi difícil Para você Pessoalmente O Goiás saiu Com a classificação E Graças a Deus Eu tudo certo Queria que você Contasse um pouco Desses bastidores Desse jogo E daquele momento Que você viveu Tenso Na sua carreira E também Para toda a sua família É Foi o momento Mais difícil Na minha vida Minha filha Já estava Alguns dias Mal E Na véspera Daquele jogo Foi Onde eu fui Para o treino E minha esposa Foi para o hospital Para poder fazer Mais exames E aí Quando eu saí Do treino Eu fui direto Para o hospital Também Acho que Era por volta De De onze Meia Quase meio dia A gente viajava Por volta de uma Uma e meia Era a nossa saída Da Da Serrinha E quando eu cheguei No hospital A minha esposa Disse que Ela teria que ficar Internada Para passar Para uma bateria De exames E a gente ficou Muito nervoso Porque Uma internação Ela tão pequena Foi difícil Tomar a decisão De viajar Mas Como também Além de passar Por vários exames Minha esposa Também entendeu Eu viajei Mas também Com a cabeça Totalmente nela E Qualquer coisa Eu voltaria Porque a gente Ia para São Paulo E poderia voltar No mesmo dia Na mesma hora Se fosse o caso Foi difícil Manter a concentração E o foco Porque Só quem é pai E quem é mãe Sabe O que é ver O que é ver O seu filho Mal Acho que Ver o filho Levar um tombo Ter uma tosse Um espirro Já te preocupa Bastante E aí Deixar internado É complicado E a minha esposa Também Foi uma pessoa Muito guerreira Foi muito forte Foi uma pessoa Incrível Porque ficou O tempo inteiro Do lado dela E Teve que ter Tirar força Não sei da onde Acho que Eu não consegui A minha força Talvez De poder entrar em campo Também partiu muito Dela Foi difícil Entrar em campo Aquele jogo Mas Consegui Consegui me manter concentrado Acho que Poucos Jogadores sabiam Da situação A maioria não sabia E Também depois do jogo A gente Estava num momento complicado Naquela temporada E a gente conseguiu Uma classificação Ali Só conseguia pensar Que Pela minha filha Foi Aquela vitória E E aí Foi inevitável também Me segurar Porque foi um misto Ali De alívio De ter Dado certo Mas também De extrema Preocupação Mas Papai do céu É bom Nossa senhora Cuidou bastante Dela E Depois Deu tudo certo Por mais Sofrimento que a gente Passou depois Ali Mas a minha Pequena Hoje É a minha Fonte de inspiração Ela passou Com sete meses E aguentou E hoje E hoje Com a graça De Deus Ela está Super saudável Feliz E trazendo só Mais alegria Ainda para a nossa família Então acho que Ela é minha Fonte de inspiração Para qualquer dificuldade Que eu venho encontrar Ela com sete meses Lutou pela vida E venceu Então acho que É o maior exemplo Que eu posso ter De não desistir De nada É São momentos Complicados Na nossa vida São situações Difíceis Que a gente Tem que enfrentar E graças a Deus Deu tudo certo Principalmente Com a sua filha Está bem Com saúde Como você disse Dando alegria Para toda a família Você conseguiu A classificação Aquele dia Que também é importante Mas eu acho que Foi aquilo Que você citou antes O psicológico Às vezes mexe demais Né Mexe demais É importante Você estar sempre Muito bem Mentalmente Tem que estar sempre Forte Porque a gente Vive em constante Cobrança Pressão Jogar no time grande É assim A gente Todo mundo Se prepara Para poder chegar aqui E se manter É difícil Porque Tudo Tudo é maior Cobrança Pressão Mas também O êxito das vitórias Também é maravilhoso Porque aí Você tem uma torcida gigante Que te abraça E que comemora com você Então isso é Muito legal também E a gente tem que Tem que estar sempre Bem mentalmente Para seguir Vamos ler mais mensagens Da galera aqui Todo mundo dando parabéns Tem muita gente emocionando Com a história Da filha do Tadeu Ronaldo Ronaldo Borges Aqui Dizendo Obrigado 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 O Leandro Tá Também Acho que é assim Que fala o sobrenome dele Conheço o Tadeu Há muitos anos Acompanhei de perto Sua evolução Um ótimo Profissional E principalmente Inteligente Uma pessoa do bem Valeu Leandro Abraço Obrigado A Karina Machado Aqui tá dizendo Foi um sofrimento Quanto a Isa Ficododói Eu senti muito Graças a Deus Ela recuperou A Ana Júlia Aqui tá Perguntando Se você inspira Em algum goleiro Ou em alguma pessoa Na sua vida Bom Desde pequeno Sempre tive O Marcos Como Uma grande inspiração Pra mim Uma grande referência Sempre achei Ele um goleiro Fantástico E ele marcou muito A Copa de 2002 Fez um campeonato Sensacional Nos deu o pentacampeonato Ele é um cara Que eu sempre me inspirei Sempre Tive como referência Depois também Quando pude conhecer A história dele Pude pesquisar A história dele É muito legal Também Um cara que saiu Do interior Foi pra Cidade grande E venceu Então é um cara Que sempre me inspirou Muito Itadeu Aqui Esteve muito bem Acho que seria injusto Eu botar só dois Zagueiros Também Quando eu estive Na ferroviária Também trabalhei Com 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 zagueiros Muito Do nível Muito alto Eu cito Eu cito mais O Goiás E a ferroviária Que foi onde eu tive Uma sequência maior De jogos Onde eu tive mais Oportunidades De jogar Então Essa eu não vou Responder Mas eu vou valorizar Muito os zagueiros Que eu trabalhei aqui E trabalhei lá No Oeste Também Então Difícil Eu escolher só dois Porque Esses caras Que eu trabalhei São de altíssimo nível O Leandro Que mandou Aquela mensagem Aqui Que acompanha Sua carreira Ele é empresário Do Rafinha Viajou muito Com esses ministros E disse Que você Você sempre Foi fera A de Curitiba Leandro E Acho que Essa aqui Você vai responder O jogador Mais maluco Que você jogou Junto Deixa eu ver Se ele está aqui Na live Ele falou Que ia estar aqui E ia me cornetar Não está aqui não Rimei Rafael Moura Esse é um maluco Do bem Esse cara É Pessoa fantástica A gente concentra Junto É um cara Sensacional Você tem alguma História engraçada Dele? Agora De cabeça Eu não lembro não Mas ele é Gente finíssima Rafael Moura Que Titular do Goiás Tem uma história Pode falar Deito nele Nas finalizações No dia a dia Mas Faz parte De vez em quando Dou uma facilitada Também Para depois Ele não ficar Chateado demais Você já passou por Alguma situação Inusitada Assim Engraçada No futebol Aquele gol De cavada Dele Contra Curitiba Ele tem que Ter um pouquinho De mérito Ali Toda vez Contra Contra Ele sempre Quer dar Uma cavadinha De esquerda Tem um pouquinho Ali com ele Que eu ajudei ele A calibrar Aquela cavada É uma dica Para os golfeiros Adversários É ficar esperto Mas ali tem recurso Então Vai achando Que vai cavar Não Ele só tira Tem muito recurso E o treinador Tadeu O que mais Te marcou A sua vida Não vou perguntar O melhor não Para a gente Não fazer injustiça Para não Conflicar a sua vida Mas O que mais Marcou a sua vida Até o momento Trabalhei com Bastante Cara Legal Muito cara Que me Ensinou muito Me ajudou muito Desde as categorias De base Acho que Um cara Que Que marcou Bastante Também Foi o professor Zé Carlos Que eu trabalhei No sub-17 Do Curitiba No sub-20 É um cara Que me ajudou muito Era um cara Que cobrava muito Pegava muito No pé Mas era um cara Bacana Que só queria O nosso bem Então acho que É um cara Que a gente viveu Foi campeão Junto Na categoria De base É um cara Que Eu tenho muita gratidão Assim como todos Com quem trabalhei O professor Nilo Foi meu primeiro Treinador Lá no Curitiba Teve Teve vários PC de Oliveira Foi o cara Que me deu A oportunidade Na ferroviária Um cara Também Que Tenho que Muito agradecer Então Trabalhei com Só o cara Que Que me ajudou Na Minha evolução O Ali A gente É legal Legal A história Acontece Tem cada história No futebol A gente vê Assim Porque muita gente Foca muito Ah No campo E tudo mais Tem bastidores Tem muitas histórias Engraçadas Tem muita gente Doida No futebol Brasileiro Tem né Você procura Aí tem uns caras Mais antigos Que tem Que tem muita história Para contar Acho que hoje em dia Essas redes sociais Está diminuindo As histórias Porque o pessoal Fica mais Em celular Em game E acho que antes Tinha muito mais resenha Porque o pessoal Acho que não Tinha isso Então Tinha mais tempo Para Para poder fazer as coisas O Danilo aqui Está perguntando Quem que é o mais resenha No Goiás Hoje Mais resenha Assim Tinha um cara Que era mais resenha Era o Weiss Quando ele estava aqui Era o cara Da resenha Era ele Mas hoje Assim Acho que Todo mundo Tem um pouquinho Assim de resenha Não tem aquele Que é mais Assim Todo mundo É mais comportadinho É Vamos esperar Os moleques Se soltar mais Que ali Acho que deve ter Uns moleques Mais resenha Vamos esperar Eles se soltarem Um pouquinho mais Michel Escreveram o Michel O Michel Também era o cara Resenha É outro jogador Ele jogou até no terrão Que próximo de casa Por muito tempo E hoje Está lá no Flamengo Não é titular Mas quando sempre entra Ajuda bastante Tadeu A gente está Próximo do fim A última pergunta Que eu faço Para você É se Como você planeja A sua carreira Você tem Quer chegar A seleção brasileira Quer jogar fora Do país O que você Pensa Para o seu Futuro Bom Acho que Meu futuro Agora É Ajudar o Goiás A permanecer Aqui Poder Continuar Na Série A E a gente Poder Disputar Competições Também Para brigar Por títulos Acho que Esse é um desejo Muito grande Que tem De ser campeão Aqui Com esse clube O atleta Só fica marcado Com conquistas Acho que Bons jogos Fazer um bom Campeonato Isso é legal Mas um dia Ninguém vai Lembrar Daqui 10 20 anos Ninguém vai Lembrar Fez um Tal jogo Eu vou Lembrar Talvez Fez um jogo Memorável Assim E quando Você conquista Um título Ele vai Ficar marcado Para o resto Da vida Vai ficar Sempre Eternizado No clube Então Acho que Esse é um Objetivo Que eu tenho Muito Claro Dentro de mim E também Poder conquistar Um título De expressão Aqui Acho que é um sonho De todos os esmeraldinos E o meu também Poder ser campeão De um campeonato Muito importante Acho que o campeonato Goiana É um passo É um primeiro passo Para isso Muitos não dão valor Mas acho que tem que ser Valorizado sim Poder conquistar também O campeonato estadual E poder conquistar Um título De expressão Que eu acho Que eu acho Que é onde O clube Tanto sonha Em chegar E esse sonho Bate com os meus E com Acho que De outros jogadores Que aqui estão Então acho que De momento É isso Não faço planos Para Chegar em uma seleção Jogar fora do país Acho que Isso são coisas Que Pode ser Que aconteça Então eu prefiro Estar sempre focado No meu presente Eu prefiro Sempre viver O meu presente O momento Que eu estou Para que Quando chegar O futuro Esteja Correspondendo E fazendo Por merecer As coisas O que é certo É que eu estou Muito feliz aqui Estou muito Satisfeito E Satisfeito de estar aqui Não com o momento Que a gente vive Bem claro Mas satisfeito De poder Estar jogando No Goiás Estar representando Esse clube Acho que é um motivo De muito orgulho Para a minha família Também Poder Ver que eu Consegui chegar Onde eu tanto Busquei Onde eu tanto Quis chegar Então acho que Isso também Me empolga Ter esse orgulho Vindo da minha família Então Os planos Para o futuro São esses Tá aí gente A gente está chegando Ao fim da primeira Live Esmeraldina De 2021 Quero agradecer A Mãos à Obra Representações Que é o nosso parceiro Aqui na nossa Nas nossas lives Esmeraldinas Representante Intelbras Tá com o lançamento Da fechadura elétrica De Superplô FX500 A novidade da Intelbras Você é lojista Construtora Mexe com lógica informática Tem essa novidade Lá na Mãos à Obra Representações Uma novidade Da Intelbras Você pode pedir Pelo direct Ou pelo telefone 629-8611-5033 Tadeu Deixa uma última mensagem Para todo mundo Que assistiu A nossa live E Se você Tem algum tema Que a gente Não tocou no assunto Quiser falar O espaço Está aberto A você Primeiro Agradecer você Pelo convite Foi muito bacana Esse bate-papo Acho que poder Falar um pouco Também Da minha vida Da minha carreira Acho que é legal Queria também Deixar um abraço E um agradecimento Especial A todo mundo Que está acompanhando A live Todo mundo Que acompanha O meu trabalho E tem esse carinho Esse respeito Como eu disse Lá no começo Esse respeito É importante Para todo profissional Você poder mostrar Dentro de campo Coisas boas É o que faz você Conquistar um respeito Deixar um abraço Especial também Para todo mundo Lá do Paraná Lá do Norte Pioneiro De onde eu nasci Lá da minha cidade Natal Joaquim Távora Sou nascido E criado No distrito De Joá Então Queria deixar Um abração Para todo mundo Patiguá Que é a cidade Da minha esposa Curitiba Onde vivi Muitos anos Da minha vida E tenho Muitos amigos Muitos parentes Lá Araraquara Onde eu tenho Um carinho gigante Para essa cidade Que acolheu A minha família Também De braços abertos Tem muito respeito Todo mundo Que está acompanhando E me segue E também A nossa nação esmeraldina Também Por todas as mensagens Por todo o respeito Por todo o carinho É muito feliz E gratificante Ter esse carinho Ter esse respeito De todos os torcedores Acho que isso Também motiva A cada dia Estar fazendo mais E mais Pelo clube E fazer o clube Crescer a cada dia Mais E enfim Agradecer A todo mundo Que acompanha E tem esse carinho Pelo meu trabalho Isso é muito gratificante E me motiva A cada dia A fazer mais Eu quero agradecer A você Que tirou um tempo Da sua rotina Para nos atender Para contar um pouco Da sua história Falar um pouco Do Goiás Agradecer a todos Que acompanharam A nossa live A gente vê Gente do Brasil Todo Que gosta muito De você O carinho especial Que tem por você E eu desejo Um ano De muitas conquistas Que o Goiás Possa sair Dessa situação Complicada A gente vê Que a equipe Está evoluindo O trabalho Do Glauber E do Augusto É muito bom E a gente torce Para que o clube Consiga Escapar Do rebaixamento Consiga um ano De muitas conquistas De muitas vitórias E que você faça Vários gols Com a camisa Do Goiás Obrigado Foi um prazerzão Falar com vocês Vamos lutar Bastante Para manter O clube Onde é o lugar Dele Que é a primeira divisão E vamos até o final Que essa reta Final de campeonato Ela vai ser Muito boa E a gente Está se preparando Todos os dias Para poder Reverter essa situação Mais uma vez Agradecer a todo mundo Um grande abraço Obrigado Tadeu Deixa eu só mandar Um abraço Para o Marcelo Elmes Que mandou Uma mensagem Aqui novamente Um abraço Também para você Marcelo Obrigado Por acompanhar A nossa live Fica com Deus Gente Até a próxima Uma ótima quinta Para todos nós Uma ótima quinta